Olá alunos do segundo ano do Ensino Médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson. Hoje vamos ter mais uma aula de Sociologia, então vamos dar continuidade às nossas aulas. Vamos lá! Só lembrando que esse conteúdo que eu estou dando hoje está no material didático de vocês, que é o Sistema de Ensino FTD, é o módulo 3, capítulo 8, as páginas 12, 13 e 14, ok? Então vamos lá, dar continuidade ao conteúdo. Acompanhe também aí no livro. Lembrando, módulo 3, capítulo 8, páginas 12, 13 e 14. Hoje vamos trabalhar, já vamos falar sobre raça, sobre racismo, hoje vamos trabalhar democracia racial. Reflexões sobre o racismo no Brasil. Uma coisa é uma questão polêmica, que nós já sabemos, acho que no decorrer das nossas aulas nós vimos que é um tema muito interessante, mas ao mesmo tempo se precisa se falar mais, dialogar mais sobre esse conteúdo. Mas antes vamos entender o conceito de democracia e racismo, né? Vamos lá! Democracia. Governo em que o poder é exercido pelo povo, sistema governamental e político em que os dirigentes são escolhidos através das eleições populares. No caso, lá os votos. E o nosso país, o Brasil, é uma democracia. Pelo menos o poder dos governantes é decidido através do voto de cada indivíduo lá, de cada eleitor que vota lá e escolhe o seu. O direito da maioria é que ganha, ok? Eugenia. Vamos falar sobre eugenia. Mas por que eugenia, professor? O senhor nem falou lá no título do nosso conteúdo de hoje. Mas vamos entender eugenia para a gente poder entender o que seria essa democracia racial. Vamos lá! Eugenia. Ciência que busca pesquisar o processo de aprimoramento genético da espécie humana. Então, se essa eugenia, que é uma ciência, isso biologicamente falando, tá, gente? Aprimoramento genético da espécie humana. Então, ele quer uma raça perfeita? Talvez. Nós vimos aí como exemplo concreto, se vocês fossem pesquisar o nazismo em Hitler, né? Hitler queria essa eugenia, queria essa raça perfeita. E não é o que acontece, né? Por isso se deriva o quê? O racismo. Essa democracia racial existe? Não sei, não sabemos. Quem é que sabe? Quem vivencia isso na sociedade? Quem sofre esse racismo é que sabe vivenciar. Se realmente existe essa democracia racial no nosso país ou não. Ou se é apenas uma balela, né? Ou apenas um, digamos assim, um alento para as pessoas que sofrem esse racismo, ok? Mas vamos entender que a democracia é aquilo que a maioria tem, né? Que é realmente aquilo que é aceito por todos. E aí, essa eugenia, realmente existe essa questão da eugenia, essa raça perfeita? Daí deriva, talvez, o racismo? Vamos lá, entender melhor, né? No decorrer do conteúdo. Gilberto Freire enfatizou em seu livro Casa Grande e Senzala, isso em 1933, elementos da cultura derivada da mistura multiética no Brasil. Então, nós já sabemos que, olha só, alguém lá em 1933 precisaria enfatizar no livro que os elementos da cultura são uma mistura multiética, étnica? Não precisaria, né? Porque nós já sabemos o histórico que o Brasil tem, dos africanos e dos afrodescendentes. Mas alguém precisaria citar isso lá em 1933? Para a época, ainda hoje é um tabu se falar disso, né? Mas essa eugenia já existiria antes? Vamos lá ver. Gilberto Freire não ignorava a violência nas relações, mas exaltava o valor da diversidade, daquilo que era mestiço e de tudo que nos singularizava. Por isso, seu nome está diretamente associado à discussão sobre a suposta democracia racial no Brasil. Por quê? Porque ele já sabia disso, ele só queria explanar. E no seu livro ele explanou muito bem. Vocês podem estar pesquisando, sabe, sobre esse livro, tá? Então, exaltar o valor da diversidade, nós sabemos que o Brasil é um multiético, não é sabendo disso. Mas exaltar essa diversidade, essa relação de diversidade que nós temos em uma sociedade que inteiramente... Não estamos falando de sociologia, estamos falando de sociedade. Então, uma sociedade que realmente existe essa democracia racial, ela vai ser realmente unida. Unida não no sentido de que, ah, é tudo certinho. Não, no sentido de que um vai respeitar o outro do jeito que é. Essa é a democracia racial, porque todos nós somos diferentes. Se nós estivéssemos aqui, se nós estivéssemos na sala de aula, nós iríamos olhar um para o outro. E ninguém é igual a ninguém, não sei que seja gêmeo. Mas, mesmo assim, quem é gêmeo tem alguma coisa diferente que vai diferenciar do outro. Mas, se nós formos analisar, nós, enquanto eu, professor, e vocês, alunos, em uma sala de aula, todos vamos nos olhar, todos nós somos diferentes, um do outro. Então, não precisaria alguém estar falando dessa exaltar essa diversidade, não. Deveria alguém realmente complementar apenas essa relação de diversidade, que é o Brasil, nós sabemos. Então, Vianna pontua, hoje em dia ninguém é louco o suficiente para escrever que o Brasil é realmente uma democracia racial. Por que será? Eu coloquei até uma chaja aqui para nós entendermos melhor. Diz assim, é uma família negra, o pai, a mãe e a filha. A filha diz o seguinte, eu não sei se vai dar para ler, porque acho que a imagem não está legal, mas vamos lá, eu vou ler, tá? Acho que não quero mais ser atriz, papai. Se for para ter que lavar, passar, servir, eu trabalho aqui mesmo. Então, para vocês verem, essa democracia racial existe? Não existe, porque, olha, se uma criança que está lá vendo televisão, se ela só vê lá um negro passando, lavando, sendo empregada, servindo os outros, ela diz, não, minha realidade eu já tenho, para que eu vou viver isso de novo, duas vezes? Lá na TV e aqui em casa. Então, por isso que Viana, um grande sociólogo, pesquisador e antropólogo, ele fala que ninguém é louco o suficiente realmente para dizer que o Brasil é uma democracia racial, porque não é. Não existe essa democracia racial. Nós vemos que a democracia é todo mundo viver em conjunto. A maioria vive bem. E existe, por isso que eu coloquei, democracia e eugenia. Isso sempre está ligado à democracia racial e à eugenia. Por quê? Porque todo mundo querendo ou não pensa numa sociedade humana perfeita, que não é. Principalmente o Brasil. Nós vemos um país, nós sabemos o país que nós temos, a sociedade brasileira que nós temos. Então, em resumo, pensar em democracia racial é politizar uma falsa harmonia. É colocar para debaixo do tapete um assunto gravíssimo, de tal forma que muita gente passa a acreditar que em nosso país vivenciamos a diferença de um mundo solidário e receptivo. Então, se eu penso numa democracia racial, quando vivendo democracia, democracia é todo mundo ter a sua voz e vez. Mas será que todo mundo tem essa voz e vez nessa sociedade brasileira? É uma pergunta que eu faço e uma pergunta que talvez vocês façam. Será que vocês têm essa resposta? Enfim, e a questão de... A sociologia é isso, é colocar o indivíduo para pensar nessa sociedade que ele está inserido. Aí aqui ele coloca assim, que é colocar para debaixo do tapete e o quê? Não, aí não, mas só que lá fora, que ele fala assim, a gente passa a acreditar que nosso país ele vivencia a diferença de modo solidário e receptivo. Mas será que é solidário e receptivo mesmo? Como eu falei anteriormente, quem vivencia essa questão do racismo é que realmente deve ter essa resposta, se realmente essa diferença é solidária e receptiva ou não. Todo mundo vive igual. Observando, digamos assim, nós, eu, professor, e vocês, alunos, observando a nossa sociedade brasileira nos dias atuais, nós sabemos o que tem e o que não se tem. é possível ter essa vivência solidária e receptiva de todo mundo, de um indivíduo com outro indivíduo? um assunto, acho que importante que vocês, do ensino médio, vivenciaram, que foi um grande debate, não sei quando é que vocês vão ver, não sei qual é a semana desse vídeo que vocês estarão vendo, que vocês estão vendo, mas foi um grande debate da questão do Enem, que aí justamente dá para linkar esse assunto com o Enem. Por que que se tem essa votação? Porque seria uma coisa desleal, não um sentido desleal, assim, de coisas, não, porque o nosso Brasil, como é muito étnico, a população, e hoje em dia, nós sabemos que existe alunos e alunos, mas já já tem a diferença social das escolas, né? Já não tem a escola que não tem aula, tem aluno que não consegue porque tem que trabalhar e estudar, já, então, tem toda uma diferença social nesse contexto. E aí vem a questão, né, de politizar essa fase, essa falsa harmonia, porque não existe, não adiantaria ter o Enem, mesmo que fosse de uma forma diferenciada, de uma plataforma, uma coisa e tal, como queriam fazer, mas que não fosse uma equidade para todos ter esse estudo, né, esse estudo a mais para o Enem. Então, para vocês verem como a questão desse, essa diferença solidária e receptiva é muito presente, principalmente na atualidade, e o que aconteceu para o Enem foi adiado, né, justamente para que não houvesse essa discrepância, né, de valores que poderiam ser ou não ser resultado realmente do Enem, né? Então, vamos lá. É inegável que as populações de negros, indígenas, cabotos, mulatos, entre outros, sofrem para integrar-se à sociedade de classes em igualdade de condições. Isso é fato, nós já sabemos que essas pessoas sempre estarão de o que? Em posições subalternas. Professor, isso é muito sério. Sim, é muito sério. Infelizmente, a sociedade que nós vivemos hoje é que negro e indígena acabou acumulado. E entre outros, né, que nós podemos citar, índices, eles sempre estejam aqui em posições subalternas. Acho que eu falei para vocês no vídeo sobre a questão das cotas para o negro. Será que, realmente, nós vamos analisar? Vamos analisar, tá? Eu não estou dizendo que acerto ou errado. Estou dizendo assim, vamos analisar a situação. Foi preciso uma lei de cota para que os negros tivessem acesso ao ensino superior. Mas, professor, mas tem que ter mesmo porque as vagas são poucas, isso e aquilo. Tá, então, vamos dar N motivos. Mas, uma sociedade igualitária que nós vivemos uma, o que ele falou lá, uma falsa, deixa eu voltar aqui, essa falsa harmonia, solidar e receptiva do indivíduo com o outro indivíduo, será que precisaria que os negros, os indígenas tivessem uma cota para entrar no ensino superior? Não, por quê? Porque sempre estão em quê? Em posições subalternas, no sentido de que é sempre menosprezado, é sempre o certo ou errado, vai para lá, vai para cá. Aqui, tem aquele ditado que diz, né, que o cabo sempre quebra para o lado mais fraco. É justamente isso. porque essas pessoas, elas vivem que uma democracia, lógico, uma democracia, porque o nosso país é regido por uma democracia, mas, e a democracia racial, onde fica? É uma questão que deve-se pensar, a sociologia propõe isso, lá, professor, mas você está falando assim, de coisas que talvez nem tenha a ver com o nosso conteúdo, tem muito a ver, porque a sociologia trata o quê? O que foi? Que ela é uma ciência que estuda a sociedade e esse indivíduo. E olha, negro, indígena, acabou com o lado, fazem o quê? São indivíduos de uma sociedade que, por serem, digamos, de uma cultura diferenciada, eu até falei, eu acho que no primeiro ano que estamos trabalhando nisso, essa questão diferente de ter um olhar diferenciado de bom senso para que não seja sempre assim, que essas pessoas que eu citei que nem os indígenas que acabam com o lado sempre estejam na posição de subalterno. Não, sempre estejam em uma posição de equidade, não no sentido de que, vamos exaltar para que sejam melhores e maiores, não, sempre na equidade, não de subalterno. Então, vamos lá. A democracia racial, antes de qualquer coisa, ajudar o governo que pretendiam fortalecer a União Nacional e acobertar o racismo e transformar a harmonia racial em publicidade, especialmente durante o primeiro período do governo de Getúlio Vargas. Então, essa luta racial aqui, nós estamos falando, essa democracia racial, junta com ela, essa luta racial, democracia racial, foi simplesmente balela no sentido de que? Olha, para vocês verem, lá em Getúlio Vargas, não muito distante da nossa época. Foi usada essa questão da democracia racial para quê? Fim de publicidade, fim de publicidade no sentido de eleitorado, não sabemos, mas sim no sentido de ter isso na mídia para que pudesse demonstrar essa falsa realidade do nosso país. Nós sabemos que realmente não existe essa democracia racial e o racismo é muito presente. Nós estamos vendo nas aulas passadas e continuo abordando isso. Abolição sem emancipação. O que foi a emancipação? É um termo usado para descrever vários esforços de obtenção de direitos políticos ou de igualdade, frequentemente por um grupo especificamente privado de seus direitos ou, mais, genericamente, na discussão de tais questões. A emancipação, nós sabemos que foi, digamos, vamos dar exemplo lá da lei Áurea. A princesa Isabel assinou a lei Áurea e os escravos tidos como pertencentes a um dono eles foram emancipados. Esse é o termo correto, o termo usado para descrever vários esforços para que existam direitos políticos ou de igualdade por todos, não somente por um grupo. Aí veio a emancipação, mas o que foi a abolição? Total extinção, anulação. Então, o que foi a lei Áurea? Uma legislação oficial que determinou a abolição da escravatura, a extinção no Brasil em 13 de março de 1888, assinada pela princesa Isabel. Então, foi uma legislação para vocês verem, precisou de uma lei, mais uma lei para que os escravos negros, nós sabemos que os negros pudessem ter sido libertos, abolidos, dessa maneira que eles estavam vivendo. Enfim, e hoje em dia, acontece a mesma coisa? Vamos lá, a abolição da escravatura em 1888 não impediu, contudo, que as práticas de preconceito contra os negros fossem eliminadas. Isso é fato, nós já sabemos. Sem profissão, nem emprego, sofreram a desigualdade em relação à renda e à propriedade. A educação formal, que é a dita escola, a representação política, zero, que a gente praticamente não vê, aos indicadores de mortalidade infantil e expectativa de vida. Então, isso é uma coisa que está lá no século XVIII. Ainda está presente no dia de hoje, infelizmente. Essa é a sociedade que nós temos, a sociedade brasileira. A emancipação dos negros estava, portanto, incompleta. Iniciativas de diferentes épocas, como as da Frente Negra brasileira e as do sociólogo-artista Abdias Nascimento, buscavam pela educação e pela arte viabilizar a ascendência social desse grupo populacional. A sociologia brasileira elegeu como um dos objetivos explicar as contradições do discurso da democracia racial. O resultado não é exatamente como a Unesco esperava, ou espera até hoje, pois através dessas explicações demonstrou o Brasil como ele é, os negros sendo incorporados à sociedade de classe com pouco ou quase nenhum acesso a direitos básicos de cidadania e posições hierárquicas inferiores nas empresas e instituições públicas. É aquilo que eu falava, a questão de posições apenas subalternas. Na sociedade contemporânea há resquícios da sociedade escravista anterior à abolição da escravatura? O que vocês acham? É um para vocês pensarem aí até escreverem aí, tá? Deem uma pausa aí no vídeo e copiem aí as questões para a gente também analisar. Enquanto as indígenas, falando muito dos leis, enquanto as indígenas tratados com violência física e simbólica desde os tempos da chegada dos primeiros europeus são colocadas à parte na discussão sobre a discriminação. São colocadas à parte na discussão sobre a discriminação? Vamos pensar, hein? Será? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês fiquem bem, tá? Que esse é o momento de todo mundo ficar bem. Fiquem em casa, não esqueçam, se cuidem, porque se você se cuidando, você também está cuidando do outro. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!